Vejam só, nosso amigo profissional aqui na carpintaria, ele é marceneiro, carpinteiro, Keno, Keno fez essa casinha, eu já falei que não é nem uma casinha, é um casarão, uma mansão, e agora meu marido está trabalhando aqui de ó, pintando o telhadinho e vai pintar o restante da casa, eu vou mostrar como ela vai ficar, colocaremos aqui muitas frutas, alimento para os pássaros e eles virão aqui nos presentear com a sua presença, fiquem comigo para assistir o restante desse vídeo. Está aqui, casinha devidamente instalada, colocamos uma madeira aqui como suporte e a casinha foi colocada aqui em cima, precisou de alguns pregos, só para fixar melhor, e agora é só colocar mamão, banana, alpiste, milhinho picado, outras frutas que interessam as aves, e elas estarão por aqui, ó, alegrando o nosso espaço. E aí 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 Obrigado.